Namastê! Para mim é uma satisfação poder informar a vocês que nós acrescentamos 15 vídeos novos dentro do nosso curso online Moksha, uma visão histórica do Yoga na Índia. Esses vídeos novos se baseiam em palestras que eu apresentei alguns anos atrás mas que precisavam passar por um processamento, serem editados, colocar imagens, coisas desse tipo. Isso ainda não havia sido feito. E felizmente agora, em janeiro de 2024, os vídeos ficaram prontos e já foram inseridos dentro da plataforma Hotmart, onde o curso está abrigado. E esses novos vídeos já estão disponíveis para todas as pessoas que se inscreveram no curso desde o final de dezembro de 2023. É um acréscimo que eu considero muito importante porque são aulas em que eu aprofundo aspectos pouco conhecidos, mas importantes da tradição do Yoga indiano. Então, eu espero que vocês aproveitem esse material e estudem esses novos aspectos que agora estão disponíveis para vocês. Namastê!